Lancei uma meiota branca E de quebra eu meti macho com a fiel na garupa Sabe quem acredita alcança Puta merda mano, esqueci o repriso Sua inveja bateu e voltou Minha nega tá mó tempão comigo Agora vai doidão Puta merda mano Esqueci do refri ali Preciso de pegar na verdade né Olha atravessa a rua não olha Meu Deus do céu cara Nossa por Deus doidão Tô com a entrega lá no Santa Cruz agora tá ligado Lá na rua Nem eu sei onde eu vou Mario Efri Vamos que vamos né daquele modelo Deus abençoe o trampo de hoje Sentido Santa Cruz agora Marcha na boneca Aqui é cartão ainda se eu não me engano Esqueci até de conferir se tem bateria na maquininha Eita motoboy Falar pro cê viu só por Deus Saí do piloto Virei o quarteirão Lembrei de olhar o papel Pra ver se tinha refri Tinha mano Nossa Tive que dar a volta Passar lá pegar o refri Puta merda cara Aí um pouco não é boa Ainda bem que tava perto né Imagina se eu estivesse longe Tivesse que voltar a buscar o refri Cê tá doido Aí é outro caroço né amigão Quem nunca esqueceu Olha pra mim Que motoboy que nunca esqueceu o refri Que atira a primeira pedra É de lei É de lei esquecer do refri mano Não tem como Na correria filha Cê fica meio desesperado Fica meio cego Cê não vê nem se tem refri Nos papel Das entregas Pode crer O bagulho é doido mano Marcha na boneca Marcha na boneca que fala Sentindo Santa Cruz Mandar um salve pra todos 16 mil inscritos no canal Tamo junto daquele modelo Tamo com a meta aí de postar um vídeo por dia Tá difícil cara Tá difícil falar pra vocês viu Mas vamos tentar aí Faz tempo que eu não posto um vídeo por dia hein Tem semana que eu posto cinco vídeos Quatro Três Meio desanimadão com o YouTube né mano Desanimadão de gravar vídeo na verdade também Tô tendo retorno nenhum Aí a boca não é boa né doidão Cuidado aí tio Cuidado aí pelo amor de Deus Cuidado com motoboy Cachorro louco Ó o cachorro no meio da rua mano Só por Deus viu Vamo que vamo Sentindo Santa Loucura Domingão Não sei se vai rolar o rolezinho de XTzona Domingo passado já não fui Pra rolê rolê mesmo tá Porque fui lá pra Ida Tuba na verdade né No parque do Mirim lá Mas não foi um rolê de moto tá ligado Só porque só foi eu só de moto Tô querendo conhecer Onde os cara foi mano Semana passada que era pra mim ter ido Não fui por causa do frio Motoboy Nutella Foda hein motociclista Nutella Tá frio demais mano Cê tá doido Aí os cara foi pra Qual que é o nome da cidade lá cara Deu um branco agora Pra lá de Botucatu Ou de Boituba Não pra lá de Boituba É Puta tá na ponta da língua a cidade Mas não Não sai véi Olha a cidadezinha Tipo Serra Tipo São Pedro Tá ligado Bem montanhosa assim Da hora Tem um deck lá Que os cara tomam café da manhã Paisagem top Tô pretendendo ir pra lá Logo menos Chama a rapaziada E meter marcha na boneca pra lá O rolezinho lá parece ser top A estradinha Deve ser da hora também Pelas imagens que eu vi lá no Google né Parece ser da horinha a cidade Vamos muneira Marcha Acelera Acelera com o motoboy Tem que fazer essa entrega aqui Tô com duas entregas na verdade Tô com outra entrega lá na GlobalBot Onde arrumo minha moto Pode crer? Só que eu vou passar em casa E trocar o capacete Pegar o capacetinho aberto Peguei esse capacete aqui mesmo Só pra gravar esse vídeo aí Pra não ficar em falta aí no canal né Tô muito relaxado cara Fiquei três dias seguindo sem postar vídeo Aí é oscaroço Deve igual Mário Efri Por aqui já E o número 180 Essa daqui é a Anitta Gribaldi Que é a Dom João VI Direita Pedro Garavello Esquerda Essa mesmo É Mário Efri Foi bom galera Tomei uma coquinha ali Está ligado né 180 É ali em cima ainda E é cartão Pode crer? Cachorro do mangue 172 180 32,50 32,50 Peleza Ah Saiu tchowe Saiu Vai querer sua via? Certinho, falou, obrigadão. Já era, né, cachorro do mangue? Finalizado mais uma entreguinha com sucesso daquele modelo. Se não tivesse entregando a bolsa, ia meter um grauzinho nessa lombada aqui, ó. Burp, 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 bagulho é doido. Isso dá umas treinadas, pra ficar bom mesmo. Antigamente, quando eu tinha minha primeira motinha, 18 anos, ia treinar todo dia com os caras no loteamento. Lá no Laguna, nem tinha casa lá ainda, era só o bairro, tá ligado? Era só loteamento mesmo. Ia todo dia lá, dá uns graus. Mano, fiquei encarnado, fiz. Segundinha, puxava em segundinha, ralava tudo a churrasqueira no chão. Chega a deixar a bicha quadrada. Paralama, vixi, troquei uns 3, 4 paralama. Pastinha de freio, não. Lona de freio, vixi, todo mês tava trocando. Dava uns grauzinhos da hora, segundinha. Só que eu nunca aprendi a apertar a embreagem, tá ligado? Teve um dia que eu fui tentar passar de primeira pra segunda. Vixi, virei pra trás. Ela pegou, deu um tranco. Maluco, cê tá doido. Entrei dentro da construção, mano. Cê tá doido. O bagulho, falar pra cê, só por Deus, mano. Mas é tudo questão de treino, né? Caiu umas partes de vez já, aprendendo a empinar. Falar pra cê, o bagulho é doido. Cair faz parte, né? Quem nunca? Quem nunca caiu, ainda vai cair. Pode ter certeza. E é isso aí, galera. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Vai deixando aquele likezão pra fortalecer o canal. Daquele salvinho lá nos comentários. E eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Falou, falou, falou. Fui, é nóis. Fim do Cabrux. Fim do Cabrux.